Novidades na Estante apresenta A Menina das Cores de Rita Cândido com ilustrações de André Rodrigues Aquela era a menina das cores Mudava de cor se sentia amor Mudava de cor se sentia dor Mudava de cor conforme seu humor Ela gostava de carinho na mão, na bochecha e no cabelinho Assim seu corpo ficava todo verdinho E era livre para brincar de boneca ou de carrinho Mas tinha uma coisa que a deixava amarela Que ligava seu sinal de alerta Carinho no pescoço e na barriga Ai ai ai, mas que fadiga E tinha ainda outro tipo de toque Que deixava a menina paralisada, triste e amedrontada Quando mexiam em suas partes que ficam guardadas Isso a deixava mal Uma sensação sem igual Mas um dia a menina descobriu que Bumbum, boca, pipi e pepeca Ninguém pode mexer E agora ela breca Aprendeu que pode falar Não Essa foi a solução A menina pediu ajuda para alguém de confiança Sempre alguém pode ajudar uma criança Agora a alegria voltou E toda verdinha, ela de novo ficou Senhores pais e responsáveis Vocês já perceberam que as crianças precisam sempre de cuidados, não é? Cada fase um cuidado diferente Quando são bebezinhos, todo aquele cuidado com amamentação e cólicas Depois crescem um pouquinho e engatinho Lá vem os cuidados com as tomadas e os perigos da casa Na idade escolar, as preocupações com as convivências e novos espaços E assim vai, pela vida toda Hoje, gostaria de alertá-los sobre um perigo que ronda as crianças desde muito pequenas A violência sexual infantil Infelizmente, este é um mal silencioso Que adentra a vida de muitos pequenos Por isso, fique atento Se seu filho não gosta de ficar perto de algum adulto Reclama de ir a um local Que aparentemente é legal Casa dos avós, tios, vizinhos Não force e procure saber o que acontece Evite deixar sua criança perto de alguém Que ela reclama da companhia E não faça com que ela abrace quem não deseja Se a criança mudar de comportamento de uma hora para outra Ligue seu sinal de alerta Converse sempre com seu filho ou filha Deixe um espaço para ele, ela Dizer se está acontecendo algo ruim Mostre que a criança pode contar com você Mesmo que ela tenha que te falar de uma pessoa muito próxima Use seu semáforo das cores para proteger seu filho ou filha E sinal vermelho para toques em partes íntimas Ou invasão da privacidade da criança Lembre-se que toda criança tem o direito de crescer livre de violência Existem muitas formas de abordar este assunto com as crianças E aqui vou deixar algumas dicas Converse muito com seus filhos A criança deve conhecer bem seu corpo E saber o que são as partes íntimas Explique para ele ou ela Que tem partes do corpo que só podem ser tocadas por alguém de confiança Nos momentos de higiene Se alguém tocar de um jeito que ele ou ela não se sente bem Precisa buscar ajuda Mostre para seu filho ou filha Que ele precisa ter alguém de confiança Para contar tudo o que faz mal Em caso de suspeita de toques abusivos Ou situações de violência Ligue para o Disque 100 Agradecimento especial A Andresa Marques de Castro Leão TInhe 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 TInhe